Bom dia, meu povo! Por aqui, o trono já acordou. Ajudou. Eu quero só mostrar que vai aparecer na câmera. Ui, meu filho, vai aparecer na câmera, né? Peraí, gente. Pronto, ajuda. A gente tá se arrumando pra poder resolver o negócio lá do banco. Ui, filho. A gente vai de ônibus, porque pra lá é o lugar que a gente não vai de Uber. Porque é longe. Tira, não é? A gente não tem comida de Uber porque é muito caro. A gente vai de ônibus, né, filho, parceira. E agora a gente vai de ônibus. O Alecrim? E agora a gente vai de ônibus. Aqui não compensa, entendeu? Porque a gente pega um ônibus, então vai ser oito reais, né? Então do Uber ia dar uns vinte e cinco reais. A gente vai de Uber quando a gente vê que realmente se fosse pra pegar dois ônibus ia dar mais caro, entendeu? Não sou mentira, eu também tava no Uber, não. É, e aqui vai, tem ônibus pra ir direto pra lá, então a gente vai de ônibus mesmo. Tipo, lá pra casa da casa daquele velho. Tem ônibus, só que a gente ia com mala. Se tornaria mais caro porque a gente ia pegar dois ônibus, ia descer e coisa... E não ia descer na ponta da casa dela. Peraí, filho. Né, amor? É. A gente ia descer muito longe. Peraí, meu amor. Não deixa nem a mamãe gravar o que você quer. Bravo, viu? Oi, mãe. Quer cola. Vou dar um colinho pra ele. Olha só, gente. Deixa eu ver. Filho, como você tá muito bonito. Mãe, ela aqui, mamãe. Minhazinha. Ai, como eu tô lindo, pessoal. Como eu tô bonito, gente. Olha só, meu amor. Como eu tô lindo, gente. O bonitinho ganhou o aniversário dele. Já tá começando a servir já as roupinhas. Algumas. Né, filho? Eu já tô com prontinha também. Tá com fome. Melhor eu não buçar e ter que correr pra lá. Aí eu gravo pra vocês porque na rua, no ônibus, talvez... E acompanha o nosso dia, tá certo? Não esquece, hein? Like, like, like. E se inscreve no canal. Que tá vindo todo dia agora às 19 horas. Vídeo todo dia às 19 horas. Já marca aí no celular pra não esquecer. E sim, bora. Tchau. 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 . Pronto, gente. Já fiz a brigadeira. Vou deixar esfriar um pouquinho pra eu poder colocar na geladeira. Vou deixar esfriar um pouquinho aqui. Vou raspar essa panela aqui Hum, vocês pudessem sentir O cheirinho que tá aqui nessa cozinha Delicioso Vou dar uma armada com essa pia e tal Então ficou aqui Nosso brigadeirinho, mas sabe o que a gente vai comer quando tiver geladinho Que só é bom geladinho, né? Não sei vocês Mas eu gosto de brigadeiro gelado Aí coloca aí nos comentários como é que vocês gostam do brigadeiro Comenta pra mim aí, gelado ou Quentinho Então bora lá, meu povo, essa é a flor de papel A respeito dos brigadeiros gourmet Pra quem tá chegando novo Aqui no canal Há meses atrás eu comecei a vender Brigadeiro gourmet, eu inventei vender brigadeiro gourmet Fiz e fui pra rua Vender E depois eu não dei mais continuidade, não falei mais sobre o assunto E também não gravei mais nenhum vídeo falando Nada E aí umas pessoas me perguntaram lá no Instagram, né? E a maioria da galera me segue lá no Instagram Então quer me perguntar, peraí, gente Minha criamão tá gravando, deixa eu gravar Se deixa eu gravar, se deixa eu gravar E aí Me vieram perguntar por que, né? Que eu não tava mais fazendo os brigadeiros e tudo mais Porque eu ia fazer um muito específico Conversando com vocês e eu acabei não fazendo O que acontece, meu povo? Todo mundo sabe que aqui dentro de casa tem duas gatas, né? Vocês viram agora uma delas E a nossa cozinha é uma cozinha que não é muito grande, assim Então ela é americana Então não tem como a gente colocar uma porta na cozinha Nada do tipo Pra poder isolar e deixar a cozinha limpa Longe de pelos, de bactérias e tudo mais de gata Então não teria como eu fazer tudo na minha casa Aí você ia perguntar Ué, Ingrid, então como é que você fez os brigadeiros? Eu ia fazer tudo na minha comadre, né? Que é a madrinha do Ian Na casa dela Porque apesar dela ter bichos Também tem cachorro, tem gato tudo lá Mas lá é muito mais arejado Limpa enorme a cozinha Então assim, não fica pelo voando, solto, não fica Então lá é muito melhor pra fazer essas coisas E eu ia fazer lá Tanto que eu fiz lá A primeira remessa de brigadeiros eu fiz lá Mas acabou que não deu mais pra continuar fazendo lá Porque ela trabalha e chegamos muito tarde Eu queria até entrar na sociedade com ela Pra ela fazer as brigadeiras pra mim Eu saia vendendo Mas ela chega muito tarde do trabalho Tem que dar atenção pro filho Tem roupa pra lavar Tem isso pra fazer E aquilo, então acabou não dando certo E eu não tenho onde fazer A minha mãe, ela não tem fogão, né? Em casa Ela não cozinha Então assim Não tinha realmente onde fazer Por isso que eu parei com as brigadeiras gourmet Vou deixar até aqui Na descrição, gente Você clica na descrição Depois vai ter o link Pro vídeo que eu fiz Falando dos brigadeiros Porque eu fui vender na rua E mostrei pra vocês Eu vendendo na rua Mostrei certinho pra vocês lá Então pra quem é novo aqui Poder olhar esse vídeo que eu fiz Que tá bem legal E eu meti minha cara Fui, sabe? Engoli minha vergonha Engoli tudo E fui embora fazer Os brigadeiros Fui vender E não fiz não, né? Aliás, quem fez mais foi ela Porque com uma brigadeira gourmet Eu sou péssima pra doce Sou ótima pra salgada Mas pra doce eu sou péssima E eu também tenho de nicho também, né? Então por isso que eu precisava de alguém Pra me ajudar Porque só nesse fato de ficar mexendo Hoje mesmo, ó Eu mexendo aqui Minha mão já doeu Então assim Eu não ia conseguir atingir O ponto certo do brigadeiro gourmet Então ia ficar queimada Ia dar errado Então eu precisaria dela Que já é Digamos assim Mestra no assunto Porque ela Já vende bifes Ela é uma confeiteira de mão cheia Então Precisaria dela me ajudando Então como ela não pôde Entrar em sociedade comigo Me ajudar com o mais Eu parei de fazer, tá? Mas foi só por isso, gente Esse negócio de brigadeiro gourmet Dá muito certo No começo você tem mais Despesa do que lucro, né? Então você tem que comprar Confetes Você tem que comprar O cacau que é caro Você tem que comprar Creme de leite Quando você encerra tudo isso É muito caro Você tem que comprar E pra poder fazer Mas depois é só lucro Porque Os meus brigadeiros gourmet Que eu tava fazendo pelo menos Eu tava cobrando 2 reais Os brigadeiros E ele tamanho bom Vocês vão ver no vídeo Por isso clica aí pra ver, tá? O tamanho deles era muito bom E ficou uma delícia Quem comprou gostou bastante Tinha de café Tinha de beijinho E tinha de O que mais? Meu Deus Café, beijinho Eu não lembro o outro, gente Sou péssima Tinha café, beijinho E tinha outra coisa Que eu não lembro agora Mas enfim Tinha direitinho Tromadinho Eu até comprei um carimbo Com o símbolo do YouTube Pra colocar em cima Essa direita fica decoradinha Mas infelizmente Não deu certo Por isso, tá? Mas dá um lucro legal sim Então como eu disse O meu fazia Vendia por 2 reais Então digamos Que eu fosse pra rua Com 60 brigadeiros E conseguisse vender tudo Gente Era 60 Vezes 2 120 reais que eu teria Isso depois Que você começasse Já tivesse os produtos Porque antes Como eu disse É mais gasto do que lucro Mas depois você já Com os produtos Sem casa e tudo mais É só lucro Enfim Foi por isso que eu decidi fazer Tá? Não foi melhor demais Eu como leonina Que sou vaidosa Tudo mais Eu gulhi minha vergonha E fei a vergonha no rabo Fui embora pra rua Trabalhar Mas infelizmente Não deu por causa disso Talvez se a gente um dia Comprar uma casa E tiver outra casa Gente Eu tenho essa pretensão De isolar a cozinha Não só pra fazer brigadeiros Pra vender Mas pra fazer comida Mesmo pra gente Sabe? Pra deixar o ambiente Um pouquinho mais seguro Mais limpo Não tem quem casa Ai mas ela faz comida Então sai cheio de pedro Não Também não é assim Mas a gente sabe que tem Não voa né Então a gente não quer Vender um produto Com uma pessoa Com cabelo de gato Então foi por isso mesmo Tá gente? Nada demais E eu vou esperar Se você acordar Que vai conversar com vocês Uma coisinha Pra conversar nós dois Nós dois Que vai conversar com vocês Aí de casa Então eu vou esperar Ela acordar tá? E é isso meu povo Ai Deixa eu virar a câmera Aqui peraí gente Só daqui pra cima Porque daqui pra baixo Eu tô de cuequinha Gente Tô de cuequinha E minha mão tá ardendo Tá ardendo Gente não tem noção Olha a veia Como é que estão as veias Dá pra ver aí né Né ó Gente A tendinite é uma coisa Complicada demais É A minha mão Tem hora que parece que ela tá falhando Quando eu vou pegar alguma coisa Cai Sempre cai Da minha mão Quando eu pego Essa mão aqui Ela perdeu totalmente a firmeza Né Tudo mais Eu sinto dor no braço Porque vai irradiando Sabe É horrível Gente A tendinite é o cão E Quem trabalha em telemarketing Sabe disso né É Que Quanto mais a gente faz esforço repetitivo Mais a gente tem E eu evito o máximo Fazer esforço aqui em casa O máximo esforço que eu faço É no celular De vez em quando Assim mexendo né Fiz algumas coisas Tudo meu pelo celular Mas mesmo assim Eu tenho que não fazer tanto esforço Quando começa a doer Igual agora Eu vou passar um gelzinho E vou também Colocar a minha luva Ortopédica Pra poder já aliviar Inclusive vou fazer isso agora Porque senão eu vou esquecer E vai ficar com mais dor ainda Então Bora fazer Então ó Vou comprar essa pomada Hoje aqui ó Rapaz passou vendendo Eu comprei 10 reais Bem baratinha Ela é pomada massageadora Milagrosa Ela tem um monte de coisa Gente Um monte de coisa E é ótimo Ela tem essência de Terebentina Calcium active Cebo de carneiro Panthenol Omega 3 Arnica Copaíba Mentol Solicilato De metila Cânfora Ou seja Um monte de coisa Tá Ela ajuda a circulação Ajuda a melhorar As dores musculares Tudo mais Resultado imediato E realmente é Porque eu passei Minhas costas Tava doendo Gente E tipo Fui como Como arrancar Com a mão Eu dou Sabe Gostei bastante dela E aí ela vem assim ó Diferente daquelas Que é uma pomadinha mesmo Tá vendo Bem pomada Bem pomadinha Aí eu vou passar Na minha mão aqui Fazer uma massagem Nela Rápida aqui Pra poder colocar Minha luva ortopédica Essa minha mão aqui Vocês podem ver Ela tá toda inchada Aqui ó Isso aqui é inchaça Inchaça Tudo isso aqui é inchado Por causa da tendinite Né Pode adquirir No telemarketing Esse aqui Meu é duro Gente é horrível 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 Fazer uma massagenzinha Aqui só pra Só pra melhorar A dor Chega que dá um alívio Gente Ai como é gostosa Eu vou usar agora Minha luva Ortopédica Aqui ó Esse aqui foi Ortopedista Que eu passava Na época Porque eu tinha O plano Por causa do trabalho Aí eu passei Na propedista E ele me Dividiu pra me Comprar Esse aqui Ih gente É maravilhoso Maravilhoso Principalmente Pra mim Que ando de bicicleta Então Quando eu vou Andar de bicicleta Pedalar Eu tenho que Usar isso aqui Pra não forçar Muito a mão Então bora lá Vou colocar aqui Eu aperto Mas não com muita força Pra não machucar Mas eu aperto Ai gente Que delícia Pronto Daqui A mão Não se mexe Muito Então a mão Não faz Nenhum outro movimento Sabe Que faça ela Doer Então aqui Eu passo Mechando o celular Tranquilamente Mexer com a mão Segurar as coisas Posso segurar Tranquilo Virar a mão Tudo Você não pode Fazer muito Assim Porque não deixa Que tem uma taladura Então ele impede Que você faça Movimentos bruscos E que machuque Onde já tá machucado E é isso Agora eu vou Descansar um pouquinho Aqui com essa mão E depois a gente Conversa Quando se ele acordar Meus amores Vou opinar Já o vídeo Por aqui Porque Eu não tô com dor de dente Nem comi ainda O brigadeiro Eu tô com dor de dente Mas né Agora no braço Gente Mas é isso Foi isso Espero que também Eu tô esperando De melhor Se encontrar você No meu elaborado Mas semana Vai ter vídeos Legais E essa Seja queira Eu vou fazer Minha manutenção Da unha E vou Mostrar pra vocês Segundinho Certinho E é isso Meu povo Ai gente Quero deitar um pouquinho Do meu Com a cabeça doendo E o olho doendo Sabe aquela cabeça Que vai se capilar no olho Pois é Essa não Que eu tô E é isso Meu povo Vou terminar aqui O vídeo com vocês Pra poder editar E mandar pro ar Então já sabe Todo dia Às 19h De novo no canal Se você acha Que esse horário É ruim pra você Vocês coloquem No comentário Qual o melhor horário Tá bom Que eu vou tá vendo E vou somar pra você E falar pra vocês Outra coisa Tô lá no Instagram Não tô muito mais No story Não Tô tentando Pra fazer quase nada Gente Porque a câmera Foram toda Continua quebrada Mas se eu consertar Volto lá direitinho E é isso Finalizo a vídeo Pra vocês Fiquem com Deus Se inscreve no canal Deixa bastante like Pra eu continuar Fazendo vídeo todo dia Se parar de deixar like Eu paro de fazer vídeo Tô de olho Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau